Olá amigos, amigos do canal Cinecena, amigos do outubro, hoje estou aqui para falar sobre a semente do girassol. Embora muitas pessoas desconhecem, a semente do girassol é ótima para a nossa saúde. Rica em nutrientes essenciais, a semente de girassol é uma fonte de cálcio, vitaminas B e E, ferro, fibras, fósforo, magnésio, potássio, proteína e zinco. Essa combinação de nutrientes proporciona uma série de benefícios ao organismo. Um dos benefícios mais importantes é o alívio de dores. A presença da vitamina E nas sementes de girassol contribui para a redução de dores inflamatórias, como artrite, reumatóide e úlceras. Além disso, a vitamina E também tem propriedades antioxidantes, combate os radicais livres e ajuda a prevenir doenças neurodegenerativas. Outro benefício notável é o combate ao colesterol. A composição das sementes de girassol, como ômega 6, ômega 9 e vitamina E, ajuda a evitar a fixação do colesterol nas artérias e o risco de acidente vascular cerebral, o AVC e infarto. A semente de girassol também pode ser um aliado ao combate ao diabetes, graças à sua quantidade de fibras e baixa glicêmica. As fibras ajudam a regular os dívidos de açúcar no sangue, auxiliando do controle da doença. Para quem se preocupa com a saúde da pele, a semente de girassol oferece benefícios significativos. A presença da vitamina E retarda o envelhecimento da pele, combatendo os radicais livres responsáveis pelos danos celulares. No que diz respeito à saúde cardiovascular, a semente de girassol pode contribuir para o controle da pressão arterial e auxiliar no bom funcionamento do fluxo sanguíneo, prevenindo doenças do coração. As mulheres que estão passando pela menopausa também podem se beneficiar das propriedades da semente de girassol. A presença de fitosferóis substâncias encontradas naturalmente em plantas auxilia na regulação dos hormônios sexuais e ameniza os sintomas desse período, que no caso é a menopausa. Então, amigos, em questionamento comum, é se a semente de girassol auxilia no emagrecimento? Bora saber? A resposta é sim. Devido à sua alta quantidade de fibras, a semente ajuda a evitar a prisão de ventre e aumenta a sensação de saciedade, evitando o excesso na dieta. Então, pessoal, para quem quer um emagrecimento saudável, consumir a semente de girassol é uma boa opção. Podendo ser consumida em forma... Ela pode ser torrada, adicionada à comida, né? E pode-se também fazer o chá, como eu vou fazer agora, apresentar para vocês. Para aproveitar os benefícios do girassol, é recomendado consumir cerca de duas colheres de sopa por dia, tá? Então, as sementes de girassol podem ser consumidas de diversas formas. É possível utilizar o óleo de girassol, né? Para cozinhar. A farinha das sementes de girassol, adicionada a sucos. As sementes torradas, sem casca, uma boa opção também, né? Aqueles também que desejam cultivar suas próprias sementes de girassol em casa, é recomendado utilizar um cultivo na área externa, o excesso ao sol e ventilação. A germinação das sementes é um passo importante antes do plantio. Gente, ó. A flor do girassol é a coisa mais linda que tem. É muito linda a semente do girassol. Bom, pessoal. Então, nós temos vários benefícios para consumirmos, no caso, a semente do girassol, né? A semente do girassol oferece uma combinação perfeita de sabor e benefícios para a saúde. Com seu consumo adequado e equilibrado, aliado a um estilo de vida saudável, pode-se desfrutar de todas as vantagens que essa pequena semente proporciona. Então, experimente incluir essa semente de girassol na alimentação e aproveite todos os benefícios dessa maravilha que é a semente de girassol. Mas o meu chá hoje da semente de girassol está voltado para dores. Como eu falei anteriormente, né? É para dores. Então, como fazer esse chá utilizando as sementes de girassol para dores, né? Dores neurológicas, dores musculares, porque o que mais tem, né, pessoal? É artrite, artrose, enfim. Então, para fazermos o chá nós vamos utilizar duas colheres de sopa das sementes. Você vai macerar, é preciso macerar as sementes, quebrar as sementes. Como foi quebrada aqui, é preciso quebrar as sementes, tá? Aqui tem duas colheres. E também eu vou utilizar uma colher de erva cidreira, que é uma planta que acalma também os nervos, também ajuda. Além de ajudar na digestão, né? Acalmar também a mente. Também é um excelente sedativo, ajudando no controle da dor. As folhas do limão, também a mesma coisa. Tem ação calmante e sedativa. Então, eu vou utilizar quatro folhas de limão para 500 ml de água. É bem simples fazer esse chá e o benefício, como vocês podem ver, maravilhoso, né? Então, é bem simples. Vamos colocar a água aqui, ó, na leiteirinha. Vamos acrescentar as duas colheres das sementes. Ó, gente, ó. As sementes estão quebradas. Uma colher de sopa de erva cidreira. A erva cidreira é uma erva excelente para quando você está com o coração acelerado, você tomar a erva cidreira. E você vai acrescentar, ó, as folhas do limão. Quatro folhas. Vamos levar ao fogo essa mistura aqui. Vamos levar ao fogo. Na hora que começar a ferver, nós vamos contar mais ou menos uns dois minutinhos e desligar. Esperar amornar, eu apresento para vocês essa delícia que é para tirar dores musculares, dores neuropáticas, enfim, gente, para alívio de dores em geral. Bora lá! Super fácil de fazer. Bom, amigos, nosso chá prontinho. Super fácil de fazer o chá das sementes do girassol. E as sementes do girassol são também ricas em selênio, mineral fundamental para uma boa saúde, que ajuda a melhorar a desintoxicação do organismo. O magnésio existente nas sementes de girassol é ótimo para relaxar os nervos, os músculos e os vasos sanguíneos. Então, amigos, as sementes de girassol é ótima para as pessoas que têm dores constantes, dores musculares, dores nos nervos. E os ingredientes que eu utilizei foram as folhas do limão juntamente com a erva cidreira dão um sabor especial no chá. A gino também na parte sedativa do nervo, dos nervos, né? E também na parte muscular. Então, pessoal, para fazer o chá é bem simples, né? Como eu falei para vocês, coloca no fogo, abriu fervura, desligue, deixe amornar. Você pode tomar duas xícaras por dia. E a tonalidade do chá fica assim, gente, ó. Esses pontinhos que tem no chá são os pontinhos da fibra das sementes do girassol. Então, amigos, é um chá que é super fácil de você fazer, de você consumir caso você esteja com algum tipo de dor. Principalmente dores nos nervos. Vai acalmar, vai melhorar, né? Então, podendo tomar duas xícaras por dia. É tudo de bom esse chá das sementes do girassol. Tanto para dores, né? Como também para limpar o nosso organismo. Então, bora lá tomar o chazinho das sementes de girassol. Beijo no coração e até qualquer hora com mais uma dica de saúde. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.